E nesse vídeo eu vou te ensinar a como resolver se seu file de TV Stick não se conecta ao Wi-Fi ou se a internet parou de funcionar, enfim, qualquer problema de internet que tenha acontecido aí com você. E tudo que eu peço em troca é o seu like e inscrição aqui no canal. Então vamos lá, a primeira coisa a se fazer é apertar aqui no ícone da casinha do seu controle para cair na tela inicial. Feito isso, você vai apertando aqui para a direita até entrar na opção de configurações. Feito isso, aperte para baixo e navegue até a opção de rede. E aí você confirma e aperta aqui em cima. A primeira coisa a se fazer é descer até lá embaixo e ver se por algum motivo você não acabou desativando o seu Wi-Fi. Pode ser que ele esteja desativado, aparecendo desta forma aqui. E aí basta apertar aqui em cima para ativá-lo novamente. E aí se você já estivesse conectado a alguma rede, ele já se conecta novamente de forma automática, como aconteceu aqui comigo. Se não é esse o seu problema, talvez só de reiniciar o seu dispositivo ele já volte a funcionar. Então você vai mais uma vez voltar e vai até ali nas configurações. Aqui nas configurações, você desce novamente e procura pela opção meu file TV e aperte em cima. Aqui você vem até reiniciar, aperta aqui mais uma vez e confirme apertando em reiniciar. E aí você aguarda até que seu dispositivo desligue e ligue novamente. E aí você testa e vê se o Wi-Fi voltou ou não a funcionar. Se essas dicas ainda não funcionaram, talvez você tenha que fazer o básico, que é reiniciar o seu modem. Então você vai até o seu roteador, desligue ele, recomendo que desligue do botão e retire também da tomada. E aí você aguarda cerca de um minuto até ligar ele novamente, coloque na tomada, ligue o roteador, e aí você volta até o seu stick e vê se ele voltou ou não a se conectar e funcionar aí a internet. Pô Gustavo, já fiz isso, não é? Calma, ainda tem mais solução. Você vai vir mais uma vez até aqui em configurações. E aqui você vai descer até preferências e apertar aqui em cima. E aqui você vai vir até fuso horário, tá? É algo bobo, mas que resolve o problema de muita gente. Vem até aqui, vem mais uma vez até fuso horário e veja se está aqui o horário de Brasília. Por quê? Se seu stick estiver com o horário errado, não funciona, tá? O Wi-Fi realmente não conecta. Então vem até aqui e veja se está aqui a América do Sul, horário padrão de Brasília. Selecione aí esta opção. E aí sim, horário já fica bonitinho. Você vem aqui mais uma vez, ó, horário padrão de Brasília. Que esse GMT, ó, tracinho 3 horas, tá vendo? Também tem aqui horário padrão de Brasília. São Paulo, que é o que a gente usa, né? Você vem até aqui e seleciona. Aí sim, horário certinho, o seu Wi-Fi já pode voltar a funcionar. Então confira isso aqui. E ainda temos mais duas soluções. Você vai voltar mais uma vez até as configurações, ali na tela inicial. E você vai até rede. E agora você vai se desconectar e conectar-se novamente à sua rede Wi-Fi. Para isso, você vai até a sua rede que você está conectado. Aperta nesse botão aqui, das três barrinhas, uma vez. E seleciona mais uma vez a sua rede, apertando no botão aqui do centro. E aí você já esquece a sua rede. Feito isso, selecione ela novamente. E aí você coloca mais uma vez aqui a sua senha. Digitou a senha, vem até aqui em conectar. E aguarde até que apareça como conectado e teste novamente. Vejam aí que no meu caso, já estou conectado. E uma dica extra aí para vocês, é voltar até as configurações. Então está aqui, configurações. Desça e venha até meu file TV. Aqui você vem até informações. E venha até aqui em buscar atualizações. Aperte aqui e veja se tem ou não alguma atualização disponível. Pode ser que não está funcionando, por quê? O seu stick ficou desatualizado e por isso, por algum bug, o seu Wi-Fi parou de funcionar. Então venha até aqui, busque atualizações. Se aparecer para você que tem alguma atualização disponível, aperte em cima e faça esse processo. Eu mesmo atualizei aqui o meu stick hoje. Então faça isso também aí no seu e com certeza, depois de todas essas dicas, é para o seu Wi-Fi ter voltado a funcionar. Pode ser também que ele não esteja funcionando, tenha caído por algum motivo. Então antes de xingar o stick, teste também no seu smartphone. Se não está funcionando nem no seu celular, pode ser que tenha caído e seja algum problema com o seu provedor. Às vezes você até esqueceu de pagar a conta, né? Já aconteceu comigo aqui também. Então enfim, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça, comente aí. E qualquer dúvida, comente aí também. Lembrando, todos os links importantes para vocês estão na descrição. Confiram aí, assim como links de outros vídeos interessantes que eu já fiz sobre o Fire TV Stick. Também tem algumas recomendações passando aí na tela. Então clique e continue assistindo. E claro, se gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva aqui no canal.